O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Agora vamos ouvir a coluna da professora Vivian Almeida sobre economia e inteligência artificial. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bem, recentemente eu gravei uma coluna falando sobre o quanto a questão da teoria econômica e agora uma série de economistas tem pensado e repensado o modelo econômico, em especial a ideia de que a acumulação de capital é uma condição sine qua non para o crescimento. Na verdade é mais do que isso, seria uma condição necessária e suficiente porque o transbordamento dos ganhos advindos dessa acumulação de capital tocaria todo mundo de uma maneira positiva, ainda que permitindo alguma desigualdade, mas que isso seria suficiente para a elevação geral do bem-estar. E o que alguns pesquisadores têm aventado é que isso não necessariamente é verdade, que você pode criar sim uma distorção enorme prejudicando uma parte considerável da população na medida em que esse capital se tornaria um ganho muito específico para um grupo específico de pessoas. E o tom dessa análise, obviamente, não é de otimismo e indica um pouco, olha, o que a gente precisa fazer diante dessa constatação. Associada a essa percepção, tem uma outra questão que a gente já vem há um tempo olhando com muita preocupação a questão da evolução da tecnologia e mais recentemente da inteligência artificial generativa, em que a grande preocupação é que a velocidade da substitutibilidade dos trabalhadores seria algo incontornável, inequívo e que, na verdade, a gente precisaria meio que repensar o mundo porque as pessoas não estariam mais habilitadas a trabalhar. aquilo que já há bastante tempo falei sobre o livro do... Ai, meu Deus do céu, esqueci o... O harai do sapiens sobre a inempregabilidade, né? Mais do que desemprego, é, enfim, a não aplicação mais da força de trabalho quanto ao necessário por conta da tecnologia. Bom, apesar de todos esses cenários serem uma tônica e uma constante nas discussões públicas, sejam em grandes veículos de informação, sejam nos nossos relacionamentos interpessoais e na academia, essa semana surgiu uma voz dissonante. E o que é curioso, porque essa voz dissonante é um dos coautores do Ansemoglu, que foi o autor que eu comentei no início dessa coluna e numa coluna anterior. O seu nome dele é Autor, ou Autor, né? Eu sempre acho isso muito curioso, ele é economista relativamente famoso. E ele... O que ele fala é que, na verdade, a gente deveria estar olhando com bons olhos a questão da IAPA generativa, porque ela vai trazer uma possibilidade e uma oportunidade muito diferente dos arranjos produtivos ao longo das últimas décadas, que é beneficiar o trabalhador. Um breve contexto, ele é um autor que é conhecido como o acadêmico do trabalhador, ou seja, uma pessoa que representa muito tecnicamente, por assim dizer, que se debruça e dedica o seu tempo para estudar o mercado de trabalho, sempre numa perspectiva e numa ótica de vocalizar e de publicizar as perdas que os trabalhadores têm tido ao longo das últimas décadas. Perdas com relação ao bem-estar, com relação à possibilidade de emprego e que decorrem tanto da mecanização quanto do comércio e que atingem, em especial, os trabalhadores menos qualificados, que isso, sabemos, representa uma das parcelas mais robustas da força de trabalho em todos os países. Então, ele é um cara que tem essa tônica, ou seja, não é uma pessoa que está de um modo entusiasta e em defesa de interesses próprios, desenvolvendo um discurso pró e há. Então, gostaria de fazer essa introdução, porque eu vou repercutir algo que tem sido bem dissonante do discurso padrão, mas o que ele argumenta é que com a inteligência generativa, que não necessariamente substitui a análise humana, aquelas análises que hoje estão sendo de propriedade ou monopolizadas por pessoas com uma formação superior, formação superior no sentido da educação superior, com uma formação mais complexa, a IA poderia ajudar esses trabalhadores a executarem essas funções. E o que ele argumenta é que demandas jurídicas, demandas médicas, elas são infinitas. Então, o que você vai ter é uma massa maior de trabalhadores que vai ter acesso de modo complementar a uma possibilidade de emprestar a sua força de trabalho e, portanto, oferir ganhos maiores, porque terá mais produtividade. Lembrando que o salário é decorrente do aumento da produtividade, vezes o quanto de receita se gera a partir desse trabalho. Então, a ideia fundamentalmente é essa, de que mais pessoas teriam acesso a análises mais sofisticadas e, portanto, gerariam produtos mais valorosos e produtos mais valorosos se refletem em maiores ganhos. E aí, um dos questionamentos na sequência é, bom, mas aí, na verdade, você pode elevar o salário dessa massa, mas diminuir o salário das pessoas que hoje ocupam esses postos, empregando a sua força de trabalho. Sim, tem esse aspecto, porque, na verdade, você está aumentando ali o denominador, então, o salário médio da população tende a diminuir, mas o que ele fala é que, na verdade, nos países desenvolvidos, para onde ele faz essa análise, por conta de questões demográficas que a gente tem acompanhado, comentei outro dia sobre a baixíssima natalidade na Coreia, você vai precisar de mão de obra, você vai ter esse vácuo, em que, enfim, menos uma pirâmide demográfica mais estreita, menos pessoas entrando no mercado de trabalho, natalidade cada vez menor, então, o que acontece é que você vai ter uma perda dessa força de trabalho, e essa perda vai ser compensada pela entrada, além de questões migratórias, ele também coloca isso, que você tem uma redução também, porque você fechou bastante a barreira, e, ao fechar a barreira, você acaba também limitando o acesso à mão de obra, e essa limitação, ela vai ser, de alguma forma, ocupada por essas pessoas que, antes, a partir de uma formação pior, não conseguiam alcançar esses postos de trabalho, mais, por assim dizer, sofisticados, mas que, agora, associado à inteligência artificial regenerativa, conseguirão aplicar essas ferramentas de modo complementar ao olhar humano, e, portanto, acessarão postos mais qualificados de trabalho. Como ele mesmo diz, isso não é uma previsão, isso é um bom cenário possível, e que, portanto, cabe a nós corrermos atrás de tornar esse cenário, que já é possível, numa realidade. Mas, como eu disse no início, é uma voz dissonante, porque o próprio Asimoglu, que é seu coautor, fala, olha, para que isso aconteça, você tem uma série de arranjos políticos, você tem uma série de defesa de interesses que não necessariamente vão permitir livremente que isso aconteça, que podem criar barreiras institucionais, apesar de invisíveis, bem concretas, e que impeçam a ascensão de tanta gente, o mercado de trabalho e salários maiores. E outros economistas também têm um olhar muito mais cauteloso e com muito mais preocupação para o avanço da inteligência artificial regenerativa beneficiando o trabalhador do que as previsões mais comuns, que são justamente a previsão de uma substitutibilidade. Mas achei interessante, acho que faz sentido, assim, quer dizer, faz sentido olhar vários cenários e, de alguma forma, tentar correr atrás desse cenário, já que ele é um cenário que beneficia mais gente. Mas, enfim, esperemos a história acontecer. Quer dizer, não que ela tenha esse determinismo, muito pelo contrário, mas a gente precisa, de alguma forma, entender aí o que vai acontecer, saber se, de fato, esse era um cenário possível. Bom, é isso, pessoal. Uma ótima semana e até semana que vem. Beijinho.